Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quanta coisa estranha Que acontece em minha Vida que me deixa Bem longe daquela Timidez Que é quando eu te encontro Como agora lendo Lukowski Mulheres Virando a página e eis Que a gente se mira Num mirafelino Sabendo de tudo Bem longe daquela Timidez Num belo claro São donos de mim São donos de mim Neste momento Quanta coisa estranha Que acontece em minha Vida que me deixa Bem longe daquela Bem longe daquela timidez É quando eu te encontro É quando eu te encontro De tudo De tudo Bem longe daquela timidez Teus olhos negros Verdes e azuis Verdes e azuis São donos de mim Neste momento Neste momento Quanta coisa estranha Quanta coisa estranha Quanta coisa estranha Que acontece em minha Que acontece em minha Que acontece em minha Vida que me deixa Bem longe daquela timidez 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 Uh Uh Tchau 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 Obrigado.